MÚSICA 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 No curso desta semana, você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevam Freitas. Ele fala sobre o sistema brasileiro de inteligência e as agências que fazem parte dessa estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora, no Saber Direito. Vamos lá, pessoal. Mais uma aula aqui no Saber Direito. Eu sou o professor Estevam Freitas, trabalho com direito administrativo, trabalho com processo penal, legislação de inteligência. São as matérias que eu trabalho como professor há 17 anos, trabalhando em várias instituições do Brasil. E eu vou passar para vocês aqui, exatamente, informações sobre a questão do sistema de inteligência no país, essa atividade de inteligência no país. Nós vamos agora, nesta aula, falar sobre dois dispositivos legais. Nós vamos falar sobre a Lei 11.776, de 2008, e vamos falar sobre o Decreto 6408, também de 2008, que trata, pessoal, sobre a estrutura interna da Agência Brasileira de Inteligência e trata também sobre os cargos da Agência Brasileira de Inteligência, ok? Então, Lei 11.776, de 2008 e Decreto 6408, de 2008, é o que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje, pessoal. Então, vamos lá. Vamos fazer a seguinte análise aqui. Para a gente falar de cargos da Agência Brasileira de Inteligência, a gente tem que lembrar que a Agência Brasileira de Inteligência, pessoal, é um órgão federal, não é isso? Órgão federal este ligado à Presidência da República. Sendo órgão da chamada Administração Direta do Estado, ele vai precisar de quê, pessoal? Ele vai ser regido pela Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112, de 1990. Tudo bem. A seguinte análise que a gente tem que fazer é o seguinte. Quais são os requisitos para uma pessoa ser servidor federal? Porque esses requisitos eram aplicáveis também. O que a gente vai ver agora? Eu vou falar dos requisitos previstos na Lei 8.112 e vamos depois falar sobre complementações previstas na legislação atinente que a gente está tratando aqui de inteligência. Tudo bem? Então, a seguinte análise que a gente vai fazer. Vamos lá. O que a gente pode ver, pessoal, é que a Lei 8.112 vai falar sobre requisitos para investidura em cargo público. Lembrando que a investidura se dá com a posse. Então, primeiro andamento. Quando é que se dá a investidura em cargo público? A investidura se dá com a posse. O provimento em cargo público se dá com a nomeação, mas a investidura se dá com a posse. Qual que seria o provimento? Nomeação. A forma originária de provimento é a nomeação. A investidura se dá com a posse. Então, esses requisitos que eu vou falar com vocês agora são requisitos para o momento da posse. Primeiro requisito que nós temos é o requisito da nacionalidade brasileira. Quer dizer o quê? A pessoa, o servidor, para ele poder, na verdade, o candidato assumir como servidor, aprovado assumir como servidor, ele obrigatoriamente precisa ter uma nacionalidade brasileira. Ele precisa ser brasileiro. A Lei nº 8.112 não diferencia brasileiro nato de naturalizado. Quem vai fazer essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é a nossa Constituição Federal. É a Constituição Federal que faz a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. O brasileiro nato, segundo a nossa Constituição Federal, que se dá em regra, se adota a ser chamado princípio do Ius Soli, que é o direito de solo. Brasileiro é aquele que nasce no Brasil. Mas também se adota de forma, vamos colocar assim, excepcional, Ius Sanguinis, que também é brasileiro aquele que não nasce no Brasil, mas tem uma relação de sangue com o brasileiro. Ou seja, seria filho de pai ou mãe brasileira. Também será considerado brasileiro nato. E aí a gente tem algumas hipóteses trazidas pela Constituição Federal. Exemplo, aquela pessoa que é filho de pai ou mãe brasileira e o pai ou a mãe esteja a serviço do governo brasileiro. E quando eu falo governo brasileiro, seja da União, Estados, Def e Municípios. Então, vamos imaginar que uma pessoa que trabalha para a Agência Brasileira de Inteligência, ela está fazendo um trabalho nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, a esposa do servidor tem um filho lá nos Estados Unidos. Como ele está a mando do governo brasileiro, a serviço do governo brasileiro, o menino que nasce lá, o filho desse oficial da BIM, ele não será americano. Ele será brasileiro nato. E o Sanguinis, direito de sangue, porque é filho de brasileiro, mas é o chamado critério funcional. Porque o pai dele está a serviço do Brasil. Então, neste caso, de um órgão público ou de caráter público brasileiro. Então, neste caso, ele será brasileiro. E considerado brasileiro o quê? Considerado brasileiro nato. Uma outra opção do Ius Sanguinis é brasileiro, filho de brasileiro, pai ou mãe brasileira, mais o registro. Então, imagina que uma família de brasileiros, sendo que a mulher está grávida, eles vão para os parques lá nos Estados Unidos, os parques de Orlando. O que vai acontecer? E ela acaba entrando em trabalho de parto e tendo filho lá. Neste caso, mesmo ele nascendo lá, a criança pode ser considerada brasileira. E, para isso, basta ela registrar a criança onde, pessoal? No embaixado ou no consulado brasileiro naquele país. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Só que, neste caso, ele vai ter dupla cidadania. Como ele nasceu nos Estados Unidos, que também adota o ISOLE, o direito de solo, ele será brasileiro nato e será também americano nato, chamada dupla cidadania ou dupla nacionalidade. Uma terceira opção para você ser brasileiro nato sem ter nascido no Brasil, pelo critério de sangue, é quando você é filho de pai ou mãe brasileira, tem sempre esse requisito, você não foi registrado em consulado ou embaixada brasileira, o seu pai ou sua mãe não estava a serviço do país, você nasceu em outro país e lá viveu nesse outro país. Quando você adquire a maioridade, ou seja, você completou 18 anos, você veio residir no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira. E isso pode acontecer a qualquer tempo, ok? Isso pode acontecer a qualquer tempo. Neste caso, você também será brasileiro nato. Então, repetindo, brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil, pela teoria do ISOLE, ou pelo Wilson Guinness, que é filho de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil em outro país, ou que lá você faça o registro, ou que quando você adquire a maioridade, venha residir no Brasil e lá, e aqui faça a opção por ser brasileiro nato, ok? Seguindo, pessoal, sabendo brasileiro nato, e eu estou falando mais rápido porque o nosso foco aqui não é tratar tanto dessa questão da nacionalidade, mas eu não queria falar e deixar assim, sem fazer uma explicação para vocês. Uma outra concepção do brasileiro naturalizado, que é aquele que não é brasileiro, mas adquire a nacionalidade, que é chamada nacionalidade secundária. E a gente tem vários casos, porque quem é originário de países que falam de língua portuguesa, eles vão ter alguns critérios. Exemplo, a pessoa precisa ter um ano de residência no país, idoneidade moral. Aquela pessoa que é de um país, originário de um país que não fala língua portuguesa, ele precisa ter outros critérios. Exemplo, quatro anos de residência no Brasil, capacidade física. Ele precisa ter sustento próprio, ele precisa falar e escrever em língua portuguesa. Então, ele precisa de outros requisitos para poder pedir a nacionalidade secundária ser brasileiro naturalizado. Mas voltando à Lei 8.112. A Lei 8.112, de 1990, ao falar do requisito da nacionalidade brasileira para você preencher um cargo, ela não diferencia brasileiro nato de naturalizado. Inclusive, o estrangeiro também pode ser o quê, pessoal? Pode ser servidor. Quando que o estrangeiro pode ser servidor? Para as universidades, percebam, nas universidades. Ele pode ser professor nas universidades. E também nos institutos de pesquisa. Ele também pode ser o quê, pessoal? Ele pode ser professor, um exemplo, desculpa, pode ser técnico pesquisador dos institutos de pesquisa. Então, é uma exceção à nacionalidade. Mas que não vai entrar nessa exceção dada diretamente aqui ao que a gente está falando da Agência Brasileira de Inteligência. Então, a pessoa, para poder exercer o cargo de oficial ou agente de inteligência, ele precisa ter o quê, pessoal? Ele precisa ser brasileiro. O segundo requisito é gozo dos direitos políticos. Eu tenho que ter o direito de se votar e ser votado. Eu tenho que ter o gozo dos direitos políticos. Sem isso, eu também não posso assumir cargo público. Um terceiro requisito obrigatório que a gente precisa ter, no caso para o homem, está crítico às obrigações militares. O outro requisito é a quitação com as obrigações militares. Um quarto requisito, pessoal, que nós vamos ter é a aptidão física e mental, ok? A aptidão física e mental também será um requisito. Como assim aptidão física e mental? A aptidão física e mental é a análise para ver se a pessoa pode assumir aquele cargo. E aí, na BIN, existe uma discussão muito grande. Por quê? Porque, se você pegar, por exemplo, o último concurso que foi realizado, isso tem alguns cargos. Nós temos hoje quatro cargos na Agência Brasileira de Inteligência. Nós temos dois cargos de nível superior e dois cargos de nível médio. O que vai acontecer? Os cargos são o oficial de inteligência e o oficial técnico de inteligência. Agente de inteligência e agente técnico. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre esses cargos aí. Mas o análise é, para você ingressar hoje na carreira, você vai precisar ter, logicamente, aptidão física e mental. Mas esses cargos de oficial de inteligência e de agente de inteligência, que é aqueles que vão trabalhar na função típica, fim, da Agência Brasileira de Inteligência, eles não vão poder ter, pelo menos com base, no último edital do concurso de 2008, eles não vão poder ter vagas, não tem reserva de vagas para portadores de deficiência. Isso pode ser um questionamento amanhã, numa via de uma ação judicial? Até pode. Mas a análise que no último edital não tinha reserva de vagas para portadores de deficiência. Isso eu estou falando do cargo de oficial e agente de inteligência. Porque o oficial técnico e o agente técnico, por trabalhar na área administrativa, não haveria essa ausência de pessoas portadoras de deficiência. Poderia ter, sim, ocupado pessoas portadoras de deficiência. O que eu quero dizer em outra análise, que para pessoas portadoras de deficiência ocuparem um carro, essa deficiência tem que ser compatível com o exercício do cargo. Senão, ela não poderia exercer a função. Por isso que tem que ter aptidão física e mental. Então, a gente viu nacionalidade brasileira, a gente viu que tem que ter gozo dos direitos políticos, a gente viu que tem que ter aptidão física e mental. Nós vimos também que tem que ter, pessoal, serviço militar, comprovação que tenha exercido o serviço militar, quitação com as obrigações militares. Mas isso no caso dos homens, quitação das obrigações militares para os homens. Se você não tiver a quitação das obrigações militares, você também não poderá exercer cargo público. Idade mínima de 18 anos, é um outro requisito, idade mínima de 18 anos. Aí, um questionamento que normalmente se faz. A Lei 8.112, e aqui eu não estou fazendo questões de decisões judiciais paralelas. Estou discutindo a lei. A Lei 8.112, pessoal, ela permite uma pessoa que tem a capacidade civil antecipada assumir cargo público? Exemplo, a pessoa que foi emancipada pelos pais, ela vai poder assumir cargo público antes dos 18 anos? Não, porque a Lei 8.112, ela adota o critério da idade. Ou seja, a pessoa para assumir cargo público, ela tem que ter no mínimo 18 anos. Então, ela adota o critério da idade. Tem que ter no mínimo 18 anos para assumir um determinado cargo público. Isso é importante. Uma outra análise que a gente precisa, um outro requisito, é o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, a gente tem que ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, nós vamos ter dentro da BIM cargos de nível médio e nível superior. Nós temos lá dois níveis, nível médio, que é chamado de nível intermediário, e nível superior. A gente só tem essas duas análises hoje. Nível médio, que seria o nível intermediário, e nível superior. Então, o nível intermediário seriam os cargos de agente, agente de inteligência ou agente técnico de inteligência. Os cargos de nível superior seriam o oficial de inteligência e o oficial técnico de inteligência. Ok? Então, essa seria a análise que a gente teria que fazer aí. Pode ter outros requisitos para entrar no cargo público? Vamos analisar. Pode, sim, ter outros requisitos para você investir no cargo público, pessoal. Primeiro, nós falamos desses requisitos aí e vimos também que pode ter um exemplo. A Agência Brasileira de Inteligência normalmente solicita a carteira de habilitação. que você tenha carteira de habilitação para exercer determinados cargos. Então, nós temos aí a carteira de habilitação como exemplo também, um exemplo complementar para você exercer o cargo público. Então, voltando ao que diz a Lei nº 8.112, nós temos a nacionalidade brasileira, nós temos o gozo dos direitos políticos, nós temos a quitação com as obrigações militares e eleitorais, não tinha falado ainda das eleitorais, mas que são as obrigações militares e eleitorais. Então, se você não votou, não está aqui com a Justiça Eleitoral, você não pode assumir cargo público, você tem a idade mínima de 18 anos, você tem a aptidão física e mental, e você tem o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Um exemplo, os concursos de oficial e agente de inteligência, vai pedir também o curso de formação, vai pedir também a carteira de habilitação, habilitação, são requisitos previstos no edital, não tem problema. O edital do concurso também pode solicitar outros requisitos, mas que seja um requisito que respeite o quê, pessoal? A razoabilidade e a proporcionalidade. Respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, não haverá problema, tá? Logicamente, o edital não está acima da lei, não está acima da Constituição. Então, ele tem que respeitar o que está na lei, tem que respeitar o que está na Constituição Federal. Então, a Lei nº 8.112 traz esses requisitos e também a Lei nº 11.776, de 2008, vai acrescentar o requisito, um exemplo aí, é a carteira de habilitação, que também vai estar previsto, pessoal, no edital. Tudo bem? Então, vamos aí para a pergunta, a primeira pergunta sobre o assunto, pergunta do aluno. Vamos lá. Professor, quais os cargos da ABIN? Como eu tinha dito, os cargos da ABIN, nós temos hoje, foi feita uma reestruturação dos cargos da ABIN, ok? Antes, nós tínhamos o chamado analista de informações, tá? Técnico em informações, que era de nível médio, e nós tínhamos os analistas em informações de nível superior. eles foram transformados, pessoal, em quem? O nível superior em oficial de inteligência, não é mais de informação, oficial de inteligência e de nível médio, agente de inteligência. Então, na verdade, nós vamos ter hoje dois cargos de nível superior e dois cargos de nível médio, ou nível intermediário. O nível superior, nós temos a área FIM, que vai ser o oficial de inteligência, com a gente brinca, o araponga, é aquele que trabalha na área FIM de inteligência. E nós temos aquele que vai trabalhar na área MEIO, na área administrativa, que é o oficial técnico de inteligência. O oficial técnico de inteligência, que, inclusive, ele é dividido em várias áreas, tá? O oficial técnico de inteligência, ele vai ter divisões de áreas. A pessoa na área de direito, a pessoa na área de comunicação, a pessoa na área administrativa, então, ele vai ter uma divisão desse oficial técnico, dividido em áreas. O oficial de inteligência, não. É um cargo de nível superior, só precisa o requisito nível superior, para exercer essa função. E ele vai trabalhar na atividade FIM. É ele um exemplo que vai ter porte de arma. Ele vai ter porte de arma nacional. Quem é que vai... E quais são os cargos de nível intermediário? Os cargos de nível intermediário serão os agentes. Cargo, então, de nível intermediário, são os agentes. Então, nós temos o seguinte, nós temos o agente de inteligência, cargo de nível médio, e o agente técnico de inteligência. E como é que vai ser exatamente as atribuições desses cargos? Vamos lá? Nós temos o seguinte, pessoal. O oficial de inteligência, como eu falei para vocês, ele vai fazer o quê? A função específica. Aquela função específica de buscar informações dentro do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Ele realiza atividade FIM dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. E ele vai ser auxiliado por quem? Ele vai ser auxiliado por agente de inteligência, no cargo de nível médio, o agente de inteligência. Então, outras palavras, o oficial de inteligência, cargo de nível superior, ele vai ser, pessoal, assessorado, vamos colocar assim, pelo agente de inteligência. Ele vai ser auxiliado pelo agente de inteligência. O outro cargo de nível superior, que é o oficial técnico de inteligência, que vai trabalhar ali na área administrativa, ele vai ser assessorado por quem? Pelo agente técnico de inteligência. Então, o oficial técnico assessorado pelo agente técnico de inteligência. O oficial de inteligência assessorado pelo agente de inteligência. Lembrando que o cargo de agente são cargos de nível médio, nível intermediário. Você precisa ter o nível médio para poder concorrer a esse concurso público. Então, ele fez uma síntese. Outra coisa importante, que os servidores da BIM recebiam através de remuneração. Hoje, eles recebem através de subsídio. Então, foram incorporados várias gratificações, um exemplo, a gratificação de inteligência, para poder, temos hoje o subsídio que é recebido pelos oficiais de inteligência e pelos agentes de inteligência. Isso foi importante para a carreira da Agência Brasileira de Inteligência. Então, nós temos esses quatro cargos. Logicamente, quando a gente faz uma análise de sistema brasileiro de inteligência, a gente vai analisar que o mais importante seria, lógico por lógica, seria o oficial de inteligência e o agente de inteligência. E um por lógica também, uma lógica entre aspas, porque a gente está falando da finalidade fim da Agência Brasileira de Inteligência. Atividade fim, logicamente, ele vai ser exercida pelo oficial com o auxílio do agente de inteligência. Mas o que é que vai dar o suporte, suporte, desculpa, o suporte técnico-logístico para esse oficial? Vai ser o oficial técnico. O oficial técnico não trabalha na área administrativa? Então, vamos imaginar aqui, doutor. Se, porventura, ele precisa de um equipamento, o oficial de inteligência necessita de um equipamento. Quem vai conseguir o equipamento para ele? O oficial técnico de inteligência. Exemplo, através de um procedimento licitatório. Quem vai se preocupar com esse procedimento licitatório não é o oficial de inteligência. Quem vai se preocupar com esse procedimento licitatório vai ser exatamente o oficial técnico de inteligência. Porque, na verdade, o oficial técnico de inteligência estaria realizando, e cuidado com o que eu vou dizer aqui, presta atenção, para você fazer uma boa interpretação. O oficial técnico de inteligência, ele estaria fazendo tudo o que o oficial faz, só que na via administrativa, reitero, ele faria tudo o que o oficial faz, só que na área administrativa, técnico-logística. Então, se ele precisa de uma arma, o oficial de inteligência é que vai manusear a arma, mas quem vai conseguir essa arma? Logicamente, é a área administrativa da Agência Brasileira de Inteligência. Então, se você pensa futuramente fazer um concurso para a Agência Brasileira de Inteligência, você tem que pensar, o que você quer exercer na Agência Brasileira de Inteligência? Não, eu quero exercer a atividade fim da agência. Se você quer exercer a atividade fim, você vai fazer concurso. Se for para nível superior, de oficial de inteligência. Se for para nível médio, de agente de inteligência. Não, eu quero trabalhar na área administrativa. Então, se você vai trabalhar na área administrativa, você vai ter uma outra visão, você vai fazer concurso. Se for para nível superior, o oficial técnico de inteligência. se for para nível médio, você vai fazer o agente técnico de inteligência. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo aí? Então, a gente viu aí a estrutura respondendo a pergunta do aluno. A gente viu os cargos que compõem hoje atualmente, não falo, porque depois da estruturação sobre alguns cargos que com aposentadoria seriam extintos. Estou falando hoje da carreira mesmo. Nós temos duas carreiras de nível superior, duas carreiras de nível médio, nível superior oficial de inteligência e oficial técnico de inteligência. Carreira de nível médio, nós temos, ou nível intermediário, agente de inteligência e agente técnico de inteligência. Tudo bem? Então, vamos fazer uma análise agora, pessoal, quanto a... o que eu posso dizer para vocês? Fazer uma análise quanto à estrutura interna da Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, ela vai ter vários departamentos. nós temos o Departamento de Inteligência, nós vamos ter o Departamento de Combate ao Terrorismo, nós temos o Departamento de Contra-Inteligência, nós temos o Departamento de Integração do Sistema Brasileiro de Inteligência, que, na verdade, tem o Departamento de Integração do Sistema Brasileiro de Inteligência, mas que vai estar dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Percebam que o Departamento de Integração do SISBIM, do Sistema Brasileiro de inteligência, ele vai estar dentro da Agência Brasileira de Inteligência, apesar de não ser somente da Agência Brasileira de Inteligência, ser propriamente do sistema. Nós temos a Escola de Inteligência também, nós temos o gabinete, onde vai estar lá o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Então, nós temos o departamento de comunicação, nós temos vários departamentos que vão integrar essa Agência Brasileira de Inteligência. Logicamente, a gente vai, se você entra na carreira da ABIN, você vai poder entrar em um ou outro departamento, dependendo da área que você fez, o concurso que você fez. Mas são esses departamentos aí que vão integrar. Exemplo, quem vai dar o curso de formação? O curso de formação você vai fazer na Escola de Inteligência da ABIN, tá? Então, ela tem uma Escola de Inteligência que vai prestar o curso para você fazer o curso de formação para poder entrar no concurso de um exemplo de oficial de inteligência. E lembrando que o curso de formação, ele normalmente é uma etapa do concurso. Então, ele vai ser eliminatório e classificatório, regulado pelo seu edital. Lembrando que um edital, ele não pode se contrapor a uma lei, muito menos se contrapor a Constituição Federal. Nós temos aí a hierarquia das normas, ok? Porém, tudo é bem, entretanto, a gente tem que analisar, pessoal, que o edital também vai regulamentar como seria exatamente esse concurso, os requisitos para poder você ser investido dentro dessa estrutura administrativa do Estado. Beleza? Uma coisa também, a gente falou em aulas passadas sobre desconcentração administrativa. Agora, vamos analisar um pouco dessa desconcentração administrativa dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos lá, então? Dentro da Agência Brasileira de Inteligência, pessoal, eu falei para vocês, existem departamentos. Então, vários departamentos que vão compor a chamada Agência Brasileira de Inteligência. Então, onde vai estar o diretor-geral? O diretor-geral vai estar lá no gabinete. O gabinete, então, onde vai estar o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. E a gente vai ter vários departamentos. A gente vai ter um departamento jurídico, a gente vai ter um departamento de comunicação, a gente vai ter um departamento de contra-inteligência, nós temos um departamento aí, pessoal, do chamado contra-terrorismo, né? Para contras práticas de ato de terrorismo. Nós temos o departamento de integração do Sistema Brasileiro de Inteligência. Só que dentro da Agência Brasileira de Inteligência, esses departamentos vão compor a chamada desconcentração da Agência Brasileira de Inteligência, tá? Então, seria uma desconcentração da Agência Brasileira de Inteligência. Por que eu digo desconcentração? Porque esses departamentos estarão vinculados à Agência Brasileira de Inteligência. Mas não somente vinculados, eles estarão subordinados à Agência Brasileira de Inteligência. Nós temos várias unidades da BIM, tá? Em todas as capitais dos estados, nós vamos ter uma unidade da Agência Brasileira de Inteligência. Então, nós temos, tendo unidades da BIM em todo o território nacional, essas unidades também serão vistas como o quê? Como desconcentração administrativa desse sistema, ok? Desconcentração administrativa desse sistema, quando eu falo o sistema previsto, isso dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Não esquecendo, a gente já viu isso, que a BIM, ela está atrelada a quem? A Presidência da República. A BIM, ela está atrelada à Presidência da República. Então, ela é uma desconcentração da Presidência da República. Inclusive, reitero o que eu já disse anteriormente, ela não faz sequer o controle interno, porque quem faz o controle interno é a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Então, a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República é que fará o controle interno dessa agência. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo? Beleza. Seguindo aí, pessoal. Fazendo uma análise agora, tá? Voltando um pouco à Lei 8.112, para falar das carreiras. Primeiro, a gente entra nesse aspecto genérico, falando da Lei 8.112, depois a gente entra nessa parte mais específica. Então, primeiro a gente entra na parte genérica, depois a gente entra na parte mais específica. Então, a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, ela vai trazer primeiros requisitos para investidura em cargo público. Beleza? Então, a primeira coisa é a ideia da investidura em cargo público. E a gente já viu quais são os requisitos para o servidor ser investido. E vimos que a investidura se dá com a posse. Isso quer dizer o quê? Imagina que eu faço concurso para a Agência Brasileira de Inteligência. Eu fiz concurso para a Oficial de Inteligência. Mas eu ainda estou no último ano da faculdade. Ok? Eu não tenho nível superior. Vamos imaginar hipoteticamente. Eu não tenho nível superior. Mas eu quero, pessoal, neste caso, fazer o concurso para a Oficial da Agência Brasileira de Inteligência. É possível fazer? É possível fazer. Por quê? Para eu fazer o concurso do edital, eu não preciso ter um nível superior no dia da prova, nem no momento que eu me inscrevo no concurso. Eu preciso ter o requisito no momento que eu vou tomar posse. Nem quando eu sou nomeado, tá? Eu preciso do requisito da escolaridade. Mas no momento que eu for tomar posse, eu vou precisar do requisito. E aí você pode questionar, Estevam, quais são, então, as formas dessa ideia de nomeação, posse e exercício? Vou fazer um esquema para vocês aqui. Presta atenção. Então, nós temos nomeação, nós temos posse, nós temos exercício. A nomeação vai ser o quê? A forma originária de provimento. Então, o que é a nomeação? Forma originária de provimento. Beleza. Depois que você é nomeado, que sai seu nome lá no Diário Oficial, aprovado, tá? Vai sair o quê? Você vai ter o ato de posse. E esse ato de posse é dado com quanto tempo? Com 30 dias. Então, o prazo máximo para você ser nomeado e tomar posse, o prazo será de 30 dias. No momento da posse, o que vai acontecer? No momento da posse, você vai ter que cumprir algumas formalidades. Mas é importante que a posse, ela não precisa ser pessoal. Não existe o princípio da pessoalidade no momento da posse. Porque a posse pode se dar por intermédio de procuração específica. Ok? Então, a posse pode se dar por meio de procuração específica. E a posse seria o quê? O ato de aceitação do cargo. Então, esse ato do bem servir, o ato de aceitação do cargo, da nomeação para a posse, você tem 30 dias. E aí, você vai aceitar o cargo. Tranquilo, pessoal. Nessa aceitação de cargo, que pode se dar por meio de uma procuração específica, você vai ter que cumprir algumas formalidades. E que formalidades seriam essas? Primeira formalidade, é passar por junta médica oficial. E por que passar por junta médica oficial? Para avaliar como está a sua saúde, ok? Segundo requisito, vamos analisar aqui. O segundo requisito, pessoal, além de passar por junta médica oficial, você também deve declarar que não possui cargo inacumulável. Então, você vai declarar que não possui cargo inacumulável. Estevam, quais são os cargos inacumuláveis? Quanto à análise dos cargos inacumuláveis, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte. É que você, a regra é da não acumulação. A regra é de você não acumular. Mas você poderia acumular o quê? Dois cargos de professor, desde que compatível ao horário. Dois cargos na área de saúde e um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Esses seriam os cargos que poderiam acumular. Mas a regra é da não acumulação. Por isso que você deveria fazer o quê? Você deveria declarar que não possui cargo acumulável. Não deveria. Você deve fazer essa declaração. Então, nós temos que você deve passar por junta médica oficial, você deve declarar que não possui cargo inacumulável, você deve também declarar bens e patrimônio. No momento da posse, você também declara bens e patrimônio. Perguntinha, se eu fui nomeado e não tomei posse, o que acontece comigo? Se eu fui nomeado e não tomei posse, fica sem efeito o ato de minha nomeação. Por que eu não sou exonerado? Porque só me torno servidor no momento da posse. Você só é servidor, a investidura se dá no momento da posse. Por isso que eu não sou exonerado. Fica sem efeito, torna sem efeito o ato de nomeação. Agora, se eu fui, tomei posse, concretizei a posse, e se eu não entrar em exercício? Perceba, tomei posse, vou ter o prazo de 15 dias para entrar em exercício. Dar posse para o exercício, 15 dias. Dar nomeação para posse, 30. Dar posse para o exercício, 15 dias. Se eu tomei posse e não entrei em exercício, eu serei exonerado, porque eu me tornei servidor no momento da posse. Fica claro, eu me tornei servidor no momento da posse, então eu serei exonerado se eu não entrar em exercício. Importante dizer que o exercício é ato personalíssimo. Somente a pessoa pode entrar em exercício, não pode ter exercício por procuração. E é no momento do exercício que efetivamente você começa a realizar os atos do seu cargo. Ok? Voltando aqui, pessoal. Vimos que no exercício é no momento que você ocupa o seu cargo. E é no exercício também que vai iniciar os prazos, estabilidade, taxa de probatório e outros elementos aí. Tudo bem? Mas vamos abrir então o espaço para mais uma pergunta de um aluno. Professor, eu gostaria de saber qual a carga horária dos cargos? Vamos lá então. A pergunta foi qual a carga horária dos cargos da Agência Brasileira de Inteligência. A regra é 40 horas. É o que está previsto na Lei 8.112. Então, os servidores que trabalham na Agência Brasileira de Inteligência devem trabalhar 40 horas semanais. Não estou falando horas semanais. Esta era a regra. Trabalhar 40 horas semanais, salvo se lei específica determinar de forma diferenciada. Mas a regra é exatamente essa. 40 horas semanais é o que está previsto lá na Lei 11.776 de 2008 também. Além de que está previsto na Lei 8.112, também para a ABIN, está previsto na Lei 11.776 de 2008, que a carga horária será de 40 horas. Ok? Voltando um pouquinho o que a gente estava falando sobre, antes da pergunta, sobre nomeação e pós-exercício, eu falei que é no momento do exercício que ele vai o quê? Cumprir as formalidades. Que é o quê? Formalidades no sentido de começar a trabalhar. Você começa a trabalhar no momento do exercício. Por isso que ele é ato personalíssimo. Somente você pode entrar em exercício. Outra pessoa não pode entrar em exercício por você. Somente você pode entrar em exercício. Você pode tomar posse por meio de procuração específica, mas exercício somente você pode entrar. E é a partir do exercício que começa a chamada contagem dos prazos, ok? É a partir do exercício que nós começamos essa chamada contagem dos prazos. Ficou claro isso? Então, novamente, a gente voltando aí à ideia da Lei 8.112, complementando a ideia da Lei 11.776, nós temos aí, pessoal, os elementos da nomeação da pós-exercício. Quem foi nomeado não tomou posse, fica sem efeito o ato de nomeação. Quem tomou posse não entrou em exercício, será exonerado do cargo. E lembrando que exoneração é diferente de demissão. Não confundam exoneração com demissão. Porque a exoneração, ela não tem caráter punitivo. Quem tem caráter punitivo é a demissão. Então, lembra, a demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo. Então, cuidado. Por isso que ele é exonerado e não demitido. Porque a exoneração, ela não tem um caráter, ela não tem por objetivo punir. Quem tem por objetivo punir, pessoal, é a demissão. E a demissão, aí você vai encontrar casos de demissão previstos no artigo 117 da Lei 8.112 e previstos também no artigo 132 da Lei 8.112, onde você vai encontrar casos de demissão. Sendo mais exato, do artigo 117 da Lei 8.112, você vai encontrar lá dos incisos 9 a 16. Artigo 117, incisos 9 a 16, são casos de demissão. Do artigo 132, todo ele, todo o artigo 132 da Lei 8.112, também traz casos de demissão. Beleza? Seguindo, então, pessoal, nossa aula aqui sobre legislação de inteligência. Hoje, focando mais a parte interna da Agência Brasileira de Inteligência. Falamos, então, sobre cargos, falamos que estão requisitos para investidura, falamos também de nomeação, posse, exercício. Nós vamos ver também que os oficiais, os agentes da BIM, eles têm um ato de promoção. E o que é a promoção? Promoção é a passagem de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma? Carreira. Então, quando a gente fala em promoção, é a passagem de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira. Isso aí é promoção. Dentro das promoções, nós teremos as progressões. Então, exemplo, eu entro lá como oficial terceira classe, depois viro segunda classe, primeira classe, depois eu viro especial. Quando eu entro como oficial terceira classe ou agente terceira classe, que é o primeiro patamar de carreira dentro da Agência Brasileira de Inteligência, depois eu vou galgando progressões dentro da carreira, daquela classe, para depois eu mudar de classe. Percebam, eu vou galgando progressões dentro daquela classe para depois eu mudar de classe. e aí eu mudar para um exemplo agente oficial segunda classe. Ok? E aí a lei vai determinar prazos, vai determinar intertícios, que eu não vou entrar nessas nuances aqui, porque a gente está fazendo uma análise um pouco mais objetiva dessas normas, da normatização dessas leis. Tranquilo, pessoal. Sabendo disso, é importante verificar também como se dá, tá? Um exemplo, a propriedade intelectual produzida pelos oficiais e agentes de inteligência. Tá? A propriedade intelectual. Se eu sou oficial de inteligência, se hipoteticamente eu sou oficial de inteligência, e eu, por ventura, eu crio um trabalho intelectual dentro do serviço da Agência Brasileira de Inteligência, esse meu trabalho intelectual não é meu, Estevam. Esse trabalho intelectual será da União. Ele vai estar ligado à Agência Brasileira de Inteligência, mas vai ser um trabalho da União. E não meu, propriamente dito. Estou fazendo um serviço, eu estou fazendo um trabalho intelectual para o serviço de inteligência. Se eu estou fazendo um trabalho intelectual para o serviço de inteligência, esse trabalho intelectual será de propriedade da União. Lembra disso? Esse trabalho intelectual será de propriedade da União. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. Lógico, se eu fizer um trabalho externo, um trabalho meu, editei um livro, que não tem nada a ver relacionado diretamente com a inteligência, ou diretamente com o meu trabalho, essa propriedade intelectual será minha. Estevam Freitas. Agora, se eu faço um trabalho intelectual relacionado a quê? Relacionado à Agência Brasileira de Inteligência, neste caso aí, esse trabalho intelectual não será meu. Esse trabalho intelectual será da União. Ficou claro isso? Beleza. Agora, vamos fazer algumas análises quanto à sessão de servidores. Beleza? Quanto à sessão de servidores, pessoal, é importante a gente fazer o seguinte análise. Primeiro, quando a gente vai ao Lei 8.112, a gente fala de sessão. E é importante a gente saber o seguinte, quem cede um servidor é chamado de sedente. Quem cede o servidor é o sedente. Quem recebe o servidor é o seccionário. Então, quem cede é o sedente, quem recebe é o seccionário. Então, se a BIN cede, ela será o sedente na história. Será a instituição que está cedendo o servidor. É possível ter sessão de servidores? Sim. Logicamente, vai precisar da anuência de quem? Da Autoridade Máxima da Agência Brasileira de Inteligência. A sessão não tem uma participação direta do servidor público. A sessão, na verdade, pessoal, ela vai ter uma análise de quem? Ela vai ter uma análise que a gente pode ser feita entre os órgãos que querem. Pode, então, um oficial da BIN ser cedido para um órgão do Sistema Brasileiro de Inteligência? Pode, sem problema nenhum. Desde que existe uma relação entre quem? Entre as autoridades máximas de cada órgão ali. E aí, eles vão verificar a possibilidade desta sessão. Ficou claro isso? Então, essa sessão está vinculada a isso. Precisa, obrigatoriamente, dessa relação. Lógico que, normalmente, o servidor é cedido para lá no outro órgão, ele receber algum tipo de gratificação, que é o que nós chamamos. Isso é a previsão da Lei nº 8.112. É o chamado DAS. O que significa a palavra DAS? DAS significa Direção de Assessoramento Superior. Então, quando você é cedido para o outro órgão, você vai receber algum tipo de DAS. Então, DAS é aquela gratificação pelo exercício, que a gente nem chama de gratificação mais, segundo a Lei nº 8.112, de 90. É chamada de retribuição pelo exercício de cargo de chefia, de direção, de assessoramento, de natureza especial. Então, se você tem um cargo de chefia, se você tem um cargo de direção, se você tem um cargo de assessoramento, ou você tem um cargo de natureza especial, neste caso aí, você vai receber o famoso DAS, que é chamado de Direção de Assessoramento Superior. Tudo bem? Analisando aqui, pessoal, esse DAS, então, é Direção de Assessoramento Superior. Sendo Direção de Assessoramento Superior, é a gratificação pelo exercício de cargo de chefia, direção, assessoramento, ou natureza especial. Tranquilo. Lógico que pode os órgãos, e a própria Lei nº 8.112 prevê isso, dar um outro nome que não seja DAS. Ele pode dar um outro nome que não seja DAS. E aí ele pode configurar uma outra nomenclatura que não seja Direção de Assessoramento Superior. Mas DAS é utilizado dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Inclusive, existe uma tabela normatizada dos valores que vão ser pagos para todos os tipos de DAS. Beleza? Vendo aqui, essas tabelas de DAS, então, quanto maior o valor, maior a tabela, maior será o valor que esse servidor vai ganhar a título de gratificação por exercer. Lembrando que aquela gratificação, ela não incorpora, tá? Ela é transitória, enquanto você está exercendo aquele cargo. Então, se você tem uma chefia de um departamento, você vai ter um DAS específico pela chefia de departamento. Mas no momento que você perde a chefia desse departamento, você, neste caso aí, também vai ter, vai perder, logicamente, a gratificação que você ganha sobre isso. Só que o seguinte, se porventura o camarada é substituído, por exemplo, o chefe de departamento, ele tira férias. Se ele tira férias, ele será substituído. O substituto terá direito também ao DAS? Terá direito. Só que a Lei 8.112 vai dizer que aquele que tem direito ao DAS só vai receber no que exceder a 30 dias. Isso quer dizer o quê? Se ele substituiu por 10 dias, ele não tem direito. Se ele substituiu por 20 dias, ele não tem direito. Se ele substituiu por 40 dias, ele tem direito? Sim, no que excedeu a 30 dias. Então, ele terá direito proporcional aos 10 dias. Apesar que já tem algumas decisões judiciais contrárias a isso, dizendo que deveria receber a partir do primeiro dia. Mas, segundo a Lei 8.112, ele só terá direito no que exceder a 30 dias. Beleza? Então, vamos aí, pessoal, para mais uma pergunta dos alunos. Podem. E aí, a gente vai ter que voltar na análise do cargo novamente. A gente viu que nós temos quatro cargos. Dois cargos de nível superior e dois cargos de nível intermediário, ok? Dois cargos de nível superior e dois cargos de nível intermediário. Os cargos de nível superior, nós temos da função típica, que é o oficial de inteligência, e o da área administrativa, o oficial técnico de inteligência. De nível médio, nós temos o agente de inteligência, que é a área afim, e agente técnico de inteligência. Perceba o seguinte, os da área meio, os da área administrativa, não há vedação do exercício de outra função. Então, a primeira análise que a gente tem que ter aí. Os que trabalham na área administrativa, ou seja, oficial técnico de inteligência e agente de inteligência, não existe, pessoal, vedação óbvio e legal, segundo a lei 11.776. Lembrando, a lei 11.776, de 2008, ela vai falar dos cargos. Enquanto o decreto 6408 vai falar daquela estrutura interna que a gente tratou, dos departamentos. O que vai acontecer? Não existe uma vedação para poder, neste caso, pessoal, nós termos um oficial técnico de inteligência ou um agente técnico exercer uma outra função fora do seu horário de trabalho. Tá bom? Ele vai poder acumular cargos públicos? Pode, se for possível, do que é previsto, do que a gente falou lá da lei 8.112. Agora, já o oficial de inteligência, cuidado, O oficial de inteligência e o agente de inteligência são aqueles que exercem atividade de fim da Agência Brasileira de Inteligência. E esses têm dedicação exclusiva. Então, lembra, o oficial de inteligência e o oficial e o agente de inteligência, aqueles que trabalham na atividade de fim da Agência Brasileira de Inteligência, eles terão cargo de dedicação exclusiva. E o que são cargos de dedicação exclusiva? Cargos de dedicação exclusiva são aqueles cargos que o camarada só pode exercer aquilo. Ele não pode fazer outra coisa a não ser exercer a função de oficial de inteligência ou de agente de inteligência, ok? Então, vamos lá, olhando para cá. Presta atenção, pessoal. Então, o oficial de inteligência e o agente de inteligência atividade de fim, eles só podem exercer que função? Eles só podem exercer a função exatamente da atividade exclusiva na área de inteligência. Só que a gente tem que ter um cuidado. Por que a lei vai citar que ele não pode exercer outra função? Salvo magistério. Então, a única coisa, apesar de ser dedicação exclusiva, a única outra função que poderia ser exercida seria o magistério. A única outra função possível de ser exercida seria o magistério. Então, e esse magistério, ele só pode exercer se tiver a anuência do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Então, ele vai poder exercer o magistério, mas desde que tenha a anuência do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Em outras palavras, ele pode ser oficial ou agente e também ser professor. A gente só tem que fazer uma análise, né? Se for do poder público, será que ele poderia ser professor do poder público? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de acumulação de cargos, a gente aprende que você pode ter, excepcionalmente, acumulando cargos, desde que compatível o horário, dois cargos de professor. Além de dois cargos de professor, a gente pode ter dois cargos da área de saúde, regulamentados como da área de saúde. Mas a gente nem está discutindo a que é a área de saúde, porque não é o nosso foco dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Mas nós temos um outro, também não são dois de professores, né? Que também não é o foco da Agência Brasileira de Inteligência. Mas a gente tem dois, ou melhor, dois cargos, sendo um de professor e outro de técnico ou científico. Lembrando que técnico ou científico é aquele que trabalha na área de pesquisa. Então, aquele que trabalha na área de pesquisa vai ser cargo técnico ou científico. E aí vem a perguntinha básica. O que é cargo técnico? Cargo técnico, pessoal, não tem nada a ver com o nome do cargo. Cargo técnico, que muitos acham que é o técnico do judiciário, é cargo técnico? Técnico administrativo do ministério, é cargo técnico? Não. Por quê? Cargo técnico é aquele que exige uma formação técnica. Cargo técnico é aquele que exige uma formação específica. Então, cargo técnico é aquele que exige uma formação técnica. Cargo técnico é aquele que exige uma formação específica. Ficou claro, então? Então, o cargo técnico é aquele que exige uma formação específica. Normalmente, o cargo técnico vai ser visto, aqueles cargos de nível superior. Só que, para o oficial de inteligência, a pessoa tem que ter nível superior. Só que ele tem que ter nível superior em qualquer área. Se é em qualquer área, não é cargo técnico. Porque o cargo técnico seria o oficial técnico de inteligência. Porque o oficial técnico de inteligência vai ser dividido em áreas. Mas a área do direito, a área da comunicação, áreas diversificadas. Profissional de educação física pode ter lá também, porque vai trabalhar na escola de inteligência. Então, a gente vai ter várias áreas aí, ok? Então, o oficial técnico poderia, então, neste caso, acumular cargos públicos. Se ele é um cargo técnico, ele exige uma formação específica. Já o oficial de inteligência, por exigir nível superior em qualquer área, a gente não pode considerá-lo como cargo técnico. Deixa isso claro, tá? Se a gente for analisar uma visão dentro do direito administrativo, a gente não pode vê-lo como cargo técnico. Ficou claro isso? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, essa análise, então, que poderia, então, Na verdade, esse agente, esse oficial da BIM, ou agente da BIM, ele exercer essa função onde? Exercer essa função mais fora. Exercer essa função na atividade privada. Mas desde que, a lei é clara ao dizer, que tenha autorização, autorização de quem? Do diretor-geral da BIM e que as funções que ele exerça ali não sejam contrárias ao que é praticado no sistema brasileiro de inteligência, ao que é praticado dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Beleza? Então, em resumo, o que a gente viu nessa aula aqui? A gente viu, então, a lei 11.776 de 2008, vimos o decreto 6408 de 2008, lógico, a gente trata aqui de pontos fundamentais, não dá para detalhar, fazer todos os detalhes dessas normas, mas os pontos fundamentais, falamos de exceção, falamos de estrutura de cargos, falamos da possibilidade de um agente da BIM, oficial da BIM, exercer o outro cargo. Em resumo, foi isso que a gente viu aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir a lei de acesso a informações, a gente vai discutir a exceção quanto aí, pessoal, ao princípio da publicidade do ato administrativo. Até a próxima aula, pessoal. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, a saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri